Eu vago só, vago entre muitos nas ruas, vago, mas há vagas, as ruas não negam, não negam uma calçada de cimento rachado, uma sombra debaixo do oitizeiro, não negam o caminho, não negam ninguém, nada. Nada pode ser mais democrático, mais ditador, mais comunista, mais anárquico que uma rua, nada pode ser. Meu pai inventou uma rua, uma rua, descrita por um poeta que fez da sua poesia a cidade, ou fez a cidade a sua poesia. Num livro que se chama A Cidade, quer dizer, é para a cidade, mas é sobre a cidade. E o poeta é exatamente o nosso dialogador de hoje. Ele é o Maílson Furtado, tá aqui ele, que veio exatamente de onde? De Varjota, lá da Varjota, na região norte. Ele é odontólogo, escritor, sobretudo na área de poesia e de dramaturgia. É ator também, diretor de teatro, lá em Varjota tem um trabalho bonito sobre essa cidade, sobre a vila da Varjota também, que foi alagada lá pelo açude Araras. E é uma figura destacável, realmente, na literatura, podemos dizer, até brasileira, porque ele recebeu um prêmio importantíssimo, que é o Prêmio Jabuti de poesia, com este livro, exatamente. O livro com o qual eu comecei a folhear e do qual eu tirei um poema sobre a cidade. E a cidade é exatamente Varjota. E eu quero passar, então, a palavra a ele, com esse ensejo de ler uma poesia sua, e ler exatamente essa, de alguém que inventa uma rua, e alguém que define a rua como um lugar democrático, comunista e anárquico. Maílson, explique-se, fale, se é que a poesia tem explicação. Que alegria, Ricardo. Então, né, acho que não tem, né, acho que a poesia não deve nada a ninguém, né? E a poesia surge pra mim justamente nesse lugar, né, justamente nessa Varjota, nessa cidade pequena, lá na Zona Norte. Essa cidade hoje com 37 anos de emancipação política, né, e é uma cidade inventada por migrantes, né, pessoas que iam e vinham por conta da construção de uma grande barragem, né, o açude Araras. Meu pai é um desses peregrinos, né, que vieram de outros lugares pra estar e fundar essa rua, uma dessas ruas. E, no caso, um poema também, né? Uma dessas ruas, nessa nova cidade, que foi construída depois que a Vila Varjota foi alagada, é isso? Sim, sim, né? É interessante se trazer, né, isso, né, porque Varjota é uma cidade formada por operários, por trabalhadores, né? Diferente da maioria das grandes e pequenas cidades, né, que geralmente já tem séculos, né, então geralmente há uma firmação de um determinado polo, uma fazenda, e a partir dessa fazenda, ou de uma igreja, ou de uma praça, a cidade vai se tomando, né? Varjota não. Varjota se forma pela migração dessas pessoas, desses operários, em busca de emprego na época, né, na década de 50, pra construção desse açúcar de Araras, e lá se firmam e ali se fixam e inventam essa cidade quase que do nada. E essa cidade, que é o seu poema inteiro, né, que é o poema do livro publicado A Cidade, do Marilson Furtado, é sobre esta nova cidade, essa cidade inventada e não sobre a cidade, digamos, afogada, alagada, não. A Cidade Náufraga, não. Não, é... É a cidade que surgiu depois. Justamente, a cidade... Inventada. Inventada, eu gosto de usar esse termo, inventada, né? Sem passado, digamos. Sem passado. Isso que, na verdade, que busca esse passado, ou esse futuro, ou esse presente. Foi a coisa que mais me angustiou na época pra buscar esse livro, porque realmente eu me perguntava isso. Porque era engraçado que eu ia pras reuniões de família, casa de avós, que ainda moram nessas outras cidades, né, e chegava lá e, enfim, a gente tava com os outros primos, com as outras tias, com os outros tios, e a gente que morava nesse lugar onde eu só tenho meu pai e minha mãe como esses moradores desses lugares, era um negócio meio estranho, né, parece que a gente era... Tinha um outro vínculo, né, com a família, por estar fora do ciclo familiar e tal, e eu me perguntava o que é esse lugar onde eu estou, o que é esse lugar disse pra mim, o que é esse lugar disse da minha família, né? Então, a partir dessas inquietações, eu fui tentar me responder algumas questões. Porque você não é de Vajosa, você é de Carireno, é isso? Eu nasci em Carireno, mas minha família é de Heriotaba. De Heriotaba. Então, você, digamos, é um poeta sem... à procura de uma cidade. É, à procura dessa cidade. É, à procura de uma cidade. O que é esse lugar onde eu sempre vivi, o que é que essa cidade tem pra mim, né, o que é que essa cidade me representa, o que é que é esse lugar... Porque é uma cidade nova, de 30 e poucos anos, né, não é? Não é a cidade dos seus avós, porque os avós é da cidade que foi alagada, digamos assim, né, ou trizavós, sei lá, ou petravós. Não é a cidade onde você nasceu, enfim, não é Heriotaba, não é Carireno, é uma nova Varjota. E, ao mesmo tempo, eu tenho alguns familiares que eram desse lugar afogado, mas que, a partir do momento que veio essa construção, se tornou outra coisa, se tornou outro lugar, né? Tipo, há estudos que falam que antes desse antigo povoado, dessa Vila Varjota, existia um pouco mais de 50 famílias. No tempo auro da construção, 57, 58, passaram em torno de 17 mil pessoas ali, né? Então, é uma... Para a construção da barragem. É, e muitos desses operários que ali passavam, operários, muitos nômades, que a gente chama, em título, os caçacos, né, os caçacos do Denox, né, que é uma figura importantíssima para essa afirmação do interior do Nordeste, em todo o Nordeste, desde a Bahia até o Maranhão, né? Então, o Varjota é formado por esses homens, por esses operários, por essas mulheres, os caçacos, né? E por que você escolheu exatamente... Eu pedi que ele escolhesse um poema e ele me escolheu exatamente esse que eu li. Eu vago só, só vago entre muitas, entre muitos, nas ruas vago, mas há vagas. As ruas não negam, não negam uma calçada de cimento, uma sombra debaixo do atizeiro, não negam um caminho, não negam ninguém, nada. Nada pode ser mais democrático, mais ditador, mais comunista, mais anárquico que uma rua. Nada pode ser. Meu pai inventou. Porque eu descobri essas coisas que eu estava pesquisando, buscando, querendo achar, justamente nessa rua. Eu queria ler sobre o Varjota, não tinha nada escrito. Não tinha nada escrito. Então, eu tinha que ir para a beira das calçadas, ouvir o povo conversar lorota, né? Começar mentira, começar anedotos, invenções. Porque uma cidade também é feita de mitologias, né? E é muito interessante enxergar essa rua, que há 20 anos antes não existia. Era simplesmente um conjunto de árvores, uma caatinga bruta. E agora é uma rua. É uma rua. Isso é uma invenção incrível. Uma invenção. Isso é uma invenção incrível. É como Brasília, que nasce do cerrado, do nada. Do nada, né? E está ali posto. E você há uma ocupação, também feita pelos operários, pelos candangos. E acaba por se tornar essa coisa, a rua, esse negócio, que coisa mais comunista que é a rua. A rua é de todo mundo. A rua é de todos. Você querendo, não querendo, vai ser. O povo rico, a rua é igual. É uma coisa linda, né? E todo lugar vai ter a sua, de certa forma, né? Mas eu trouxe para você, sabia que ia falar de Varjota. Porque é lindo, né? É uma cidade que tem história. Parece que não tem, né? É uma cidade nova. Mas ela está lá, soterrada, soterrada não diria, mas enfim, tem uma parte dela da história que está lá, lagada, náufrada. E eu trouxe, então, algo que pensando, o que eu posso trazer para o Marício, tão ligado a Varjota. Veja o que eu trouxe. Olha o que eu trouxe. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Eita, rapaz, que legal. Aumenta. Sobe, sobe. Olha o que eu trouxe. Olha a letra. É lindo, olha a letra. Moriando o sol, ele vem descendo a serra, logo no centro do rio Acaraú. Represando suas águas com a marragem, enriquecendo um pedaço do iú. E a represa que expande a beleza, Paulo Sarazate, Juscelino batizou. Juscelino. E o serrote, araras hoje gruta, por muito tempo o Vajotê se proclamou. E as águas que inundaram a planície, porra riqueza do homem pescador. O homem pescador. A placidez de toda a região, pequena várzea do nosso oceano. Eu trouxe a pequena várzea do nosso sertão. Aliás, Vajota significa várzea, não é? Várzea pequena. Pequena várzea. Uma pequena várzea. Por isso que ele diz, eu trouxe o hino da cidade pra fomentar e fermentar a emoção do poeta, que é hoje o nosso denogador, o Maílson Furtado. Você sabe de quem é a letra? Francisco dos Santos. E é até uma homenagem que você faz a ele. Francisco dos Santos acabou de falecer há poucos meses, né? Eu peço até desculpa, porque enquanto eu ouvia o hino, eu tava procurando exatamente aqui no Titio Gugu pra saber de quem era a letra. Francisco dos Santos. De quem era a música também. A música é do Cleóbulo Maia, não? Não, a música é de B. Martins e Valney. Rapaz, ele sabe de tudo. É. São queridos amigos. Bata de novo. Músicos incríveis, o Alivar Jota. Enriquecendo o pedaço do Ipú. A Represa que Esconde a Beleza. Ah, o Sarazate, Paulo Sarazate, que termina. O nome do Saldo Açude é Paulo Sarazate, né? O nome do Açude é Paulo Sarazate. E até hoje conhecido por Araras. Araras. É o Açude Araras, mas oficialmente chama-se Açude Paulo Sarazate. O que foi a iniciativa desse político, não é, Cearense? É, sim. O Apoio Benetácio também, claro, do Juscelino. É, o Juscelino esteve dentro das obras. Esteve dentro das obras. É, esteve nas obras. Então, repetindo, a música é de? Francisco dos Santos. Francisco dos Santos. E a letra é de um poeta recentemente falecido. Não, a letra é de Francisco dos Santos. A letra é de Francisco dos Santos, recentemente falecido. E a música é de Valney e B. Martins. A música é fácil de pegar, né? É uma das qualidades de um hino, é a capacidade de... Você ouve duas vezes, eu ouvi uma vez, duas. Agora tem que ser a terceira. Já. Já virei. É. É um música hino. Vajotense. 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 Mas, então, como você definiria, Bailson, o seu livro? O seu livro que ganhou um prêmio tão importante. Você é tão jovem, numa cidade do interior do Ceará, e é escolhido como um poeta daquele ano. Que ano é o prêmio? 18. De 2018, né? Como é que você... Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa inserção no mundo literário brasileiro, de um barjotense, né, como você. E queria que você definisse a sua poesia. Quem é esse poeta chamado Maílson, hein, que está aqui no livro A Cidade? Até hoje eu procuro. É? Essa questão aí do que é o Maílson enquanto poeta, né? O A Cidade é muito importante para mim, porque eu trago, assim, como o meu primeiro livro, talvez um pouquinho mais maduro, né? Dando esse trilhar. É o Poema de Fôlego, né? E vem narrar justamente essa perspectiva dessa cidade do interior, trazendo como base o Vajot, mas essa cidade interiorana do Brasil, do século XXI. Do século XXI. A gente tem um negócio com o Nordeste, que é interessante, né? Que a gente enxerga muito o Nordeste a partir de alguns estereótipos, esse termo inventado, Nordeste, né? Com algumas perspectivas passadistas, né? Estereótipos passadistas e tal. Ah, a gente enxerga o Nordeste como figural, cangaço, ah, misticismo, ah, o rural, o campestre. E eu nasci nessa cidade pequena, mas urbana. Vajota já é uma cidade, já se pôs urbana. Vajota já começou na década, já começou em quanto lugar, com eletricidade, por conta da barragem. Quantos habitantes hoje tem? Tem 20. 20 mil habitantes? 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Mas, então, já com essa vida urbana e tal, com essa questão da globalização e tal. Sim, conectada. É, conectada. E isso me incomodava muito, né? E foi essa angústia também, né? Na época de entender esse lugar, entender esse lugar a partir deste hoje, né? Então, é uma busca de tentar traduzir, ou provocar esse lugar de hoje, esse interior do Brasil neste hoje, né? Esse Nordeste de hoje, o que é ele, né? Ou parte dele, né, já que há Nordeste, né? E uma parte, uma cidade, como tantas outras, mas ela mais especificamente, porque é uma cidade muito recente, é uma cidade à parte dessa ideia do arquétipo, da cidade... É uma cidade de água. Da cidade de água do Nordeste, né? Cidade de água rodando... Nasceu em função da água. Da água, é uma cidade que roda água o mês inteiro, o ano inteiro. E é uma cidade contemporânea, porque é uma cidade que não corresponde à ideia do... Da mítica do Nordeste, da cidadezinha do interior do mundo. Não, não, não. É cidadezinha do interior do mundo. Sim. Porque ela está conectada com o mundo. E o livro surgiu meio com essa provocação, né? Na época. E essa inserção do poeta interiorano, que se projeta nacionalmente, com um prêmio tão importante como o Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. Até hoje, né? Colho frutos disso, né? Foi... Sem dúvida, na época, foi um choque para mim. Né? Porque, enfim, eu já estava... Eu acho que na época eu já conseguia, em parte, circular no Estado, de alguma forma, né? Ter alguns contatos. Aqui em Fortaleza, eu consegui vir para cá. Mas o Brasil foi um negócio... Né? Enfim, mais difícil de chegar, né? De pensar, talvez, né? Como chegar até São Paulo, como chegar até... E me ocorre agora uma... Primeiro, uma recorrência de que os poetas ligados ao Brasil profundo, né? São reconhecidos pelo Brasil, digamos, mais urbano. Eu estou me lembrando aqui de Cora Coralina, né? Em Goiás, do Velho Goiás. E estou me lembrando do Manuel de Barros. Sim. E estou comparando você e ele de forma enviesada, porque, enquanto os dois poetas, Cora Coralina e Manuel de Barros, procuram as formigas, as pontes dos rios que já não existem, você está tentando sintonizar aquela cidade do interior com o mundo. Sim. Sabe qual, assim, é um negócio que me marca muito, assim, meu primeiro susto com a literatura, assim, de forma, eita, isso que eu quero para mim, foi ler Paulo Leminski. O seu primeiro espanto. Meu primeiro espanto foi ler Paulo Leminski, aquela poesia... Eu, com 15... não, 12, 13 anos... E que está ligado a uma cidade também. Sim. É um poeta urbano, né? Um poeta urbano. É um poeta urbano e na época eu adolescente e tal e... Quase crônica. É um musical demais e, pô, eu quero isso. É Curitiba, não é? É Curitiba. Que é Curitiba. Pô, eu quero isso, eu quero essa música, eu quero essa juventude na literatura, eu quero essa... eu quero isso para mim, eu quero essa urbanidade, né? Essa urbanidade. É. É nesse sentido que eu fiz esse contraponto, essa polaridade entre você e Manuel de Barros. Sim. Enquanto o Manuel de Barros está cada dia mais pantanoso, né? E pantaneiro, né? Você faz o movimento inverso, né? De dizer, essa cidade é uma cidade do interior do mundo. Ela está conectada com todas as metrópoles. Ela seria a minha províncianópole. É. É algo meio que a filosofia do Manguibit traz, né? Do Chico Sainz e tal. Enfim, o mundo é aqui, né? Mais conectado com as antenas do Caranguejo, já todo mundo, né? É na lama onde está a fertilidade, né? Então eu também sou muito inspirado dentro dessas filosofias e tal, juvenis e tal. E uma coisa que sempre me incomodou também, eu vivi minha juventude, assim, de uma forma... Na época de escola e na época de universidade em si, de uma forma muito presente no interior. Eu fiz uma universidade e não sobrava, então é uma cidade interiorana também. E eu sempre fui muito marcado, assim, pela questão dos movimentos juvenis, principalmente depois do pós-guerra, né? Que eu acho que é o que leva toda a questão da cultura quase no último século em si, né? Olha, eu estou aqui com o livro, A Cidade, do Maílson Furtado, que é o nosso denogador de hoje. E ele me disse que trouxe também, sabe o quê? Os manuscritos! Ele escrevendo a mão! A mão! A mão! A mão! Agendinha aí, a de escola. Mas no agendinho de escola, por que é que esse poeta, que faz todo um movimento para dizer que a sua cidade tem repercute à urbanidade das grandes metrópoles, ao invés de estar escrevendo no computador, escreve à mão? Há diferença? Há! Muita diferença! Sobretudo em poesia? Sobretudo em poesia! Fale sobre isso, por favor! Eu me perguntava justamente sobre isso e encontrei uma filosofia muito legal, né? De entender a escrita enquanto uma atividade física, uma atividade muscular. O manuscrito. O manuscrito. Não, e o digital também. O manuscrito, sim. O digital. O passar a ideia da cabeça para a mão, movimentando tal músculo aqui, a ideia cai uma. Eu movimentando mais músculo, sai outra. Quem traz isso é um poeta português, o Gonçalo Tavares, né? E é justamente isso que eu sinto, né? Então, por isso que eu preciso dessa caneta, desse papel. E por que não poderia ser no computador? Até pode, às vezes até sai. Mas, às vezes, a ideia sai, sai. É mais difícil sair. Esse primeiro momento, para mim, é a caneta. Talvez tenha a ver com o menino que você foi, né? É, talvez. E depois o seguido poema vai no computador. Eu trabalho muito assim. E não é à toa que sempre ando com um caderninho, né? Com essas coisas aí. E é interessante o seguinte, que mesmo sendo com caneta e lápis, etc., não é manuscrito. É a letra, não é letra cursiva. É só o modulo. Mistura muito. Só tem dois, olha. Só dois poemas são escritos assim à mão, assim como manuscrito. Os outros, os demais, vejam, todos escritos em letra garrafais. É, a mim misturando como pode aí. A cidade é dia, a rua vazia, a não ser pelos vizinhos, que buscam uma xícara ali, outra aqui, de qualquer coisa, a não ser pelos vizinhos. A não ser pelo dia que arde, é dezembro. Não, é setembro. Onde folhas enfeitam o chão. E assim vai. Mas, enfim, interessante porque é um artista falando sem o computador, né? Quer dizer, se expressando sem o computador, mas com letra de computador. É, tem isso também, né? Olha aí, tá vendo? Só tem dois poemas aqui que são manuscritos. Os outros, todos são em letras garrafais, né? Outro dia, vem outro sol. O mesmo de outro dia. O mesmo de 1877. O mesmo de 15, de 58. O mesmo desde... Desde 15. Meu avô rico. Que aí se lembram de... Você se refere aqui às secas. Às secas. E veja, você vem de uma cidade que foi feita em função da seca, mas que se contrapõe à seca fazendo um açude, uma barragem. E amplia essa questão dessa outra visão do Nordeste, né? Uma cidade azul. Uma cidade azul. Não é aquela cidade cinza. É âmba, né? É âmba. É, sim, âmba ou cinza. Não, cinza seria açude. É o âmba. É o âmba. É a âmba. A cor mais associada ao Nordeste. É o âmba. Talvez esteja no nosso inconsciente a ideia do âmba do sol. O sol, né? E aqui é a cidade em torno da água. Mas o poeta não tem apenas um livro, né? Ele me trouxe outros livros e nós vamos povoar hoje o nosso encontro, o nosso diálogo com livros, com poesia e com outros objetos que o Maílson Furtado nos trouxe. Eu quero apresentar o livro, chama-se Ele. E em cada livro tem o manuscrito do livro. É, eu achei. É um poeta que escreve à mão, embora escreva letras garrafais. O outro chamado nômade, portanto, aqui é uma cidade, cadê? Aqui é a cidade, mas aqui é alguém que sai da cidade, né? É um nômade. E o outro é tantos nós. Que é uma dramaturgia. É dramaturgia. Que tanto pode ser nós, né? Do pronome coletivo, nós, mas pode ser também nós. Substantivo, sim. O substantivo, nós de laços. De laços. Fale mais sobre isso, então vamos falar sobre o teatro do poeta, o teatro do poeta Maílson Furtado. Então, na verdade, a minha descoberta junto com a poesia, com a arte, veio a mistura tanto da literatura com a música e com o teatro na escola, né? Para tentar dar sentido a essa cidade que a gente estava. O que a gente vai fazer aqui nesse lugar para dar sentido à nossa própria vida? Eu estou mostrando aqui você nos grupos de teatro, ensaiando. Pois é, aí o que a gente... Então surgiu essa possibilidade de fazer a forma mais fácil naquele lugar em si, para a gente, além do motivo de a gente estar junto, enquanto grupo, enquanto turma, foi montar uma companhia de teatro, um grupo de teatro na época. Que se chama? Criando Arte. Criando Arte. É. Que é um grupo de Vajota. De Vajota, né? E, enfim, a gente passeou por muitas coisas, né? E fazer teatro numa cidade interior, sem qualquer perspectiva de histórico de grupos ou espaços cênicos, enfim, foi um desafio da gente construir essa trajetória e tal. Então a gente foi aprendendo, aprendendo fazendo. E outra coisa que é bonita é que do teatro, porque o teatro, a poesia se circunscreve, se não for falada, a literatura, a escrita, mas o teatro não. O teatro precisa do presente, do coletivo, do testemunho de alguém, da partilha, enfim, inter-humana. Isso é uma inserção na cidade. Sim. Por isso que eu acho até que o teatro foi a arte que mais sofreu com a pandemia. Sim, sim. Mas eu estou vendo aqui, olha, você é ator também. Sim. Você entra em cena. Sim. E estou vendo que um dos personagens da peça se chama Maílson. Sim. Esse trabalho surgiu justamente, o Tanto Nós, surgiu justamente daquilo que eu estava falando sobre a minha vontade de dizer sobre a juventude sertaneja. Mas aí você se ficcionou, você... Que há toda uma corrente hoje no teatro contemporâneo de uma auto-ficção, né? É, tem as duas coisas. Tem uma mentirinha no meio também, que é importante. É, e quem é esse Maílson da peça? Esse Maílson é o cara mais, talvez mais, mais velho do grupo aí de teatro, é um grupo de teatro aí, que está puxando e está sofrendo com as agruras do fato do teatro. É um meta-teatro então, né? É, um meta-teatro também. Você fala do próprio grupo, fazendo teatro. Numa cidade do interior. Numa cidade do interior. E a gente vai falar da questão da juventude nessa cidade do interior e as benéficas e as agruras dessa juventude do interior. E você se sente não mais velho entre os mais jovens. É, eu sou o mais velho do grupo. E colocou o seu nome no personagem. Maílson. E estou vendo aqui, pela foto que estou reconhecendo, que tem a Iane, que tem a sua esposa. E a Iane é um personagem também. É um personagem também. Também, também. E que é uma atriz. Você a conheceu então? Conheci no camarim do teatro. Em cena. No camarim do teatro. No camarim do teatro. Lá por Sobral. Esse pessoal de teatro só namora com gente de teatro. Impressionante. Não é verdade? Não. Só namora, é maneira de dizer. Há outros que também namoram com outras pessoas que não são de teatro. Inclusive um tal de Ricardo Guilherme. Mas, estou vendo aqui que tem uma atriz então. Sim. Uma relação. Você é diretor? Sim. E talvez o que eu mais gosto de teatro é dirigir. É dirigir. Mais do que atuar. Sim. Com certeza. E dirigir a pessoa pelo que você se apaixona? Sim. Depois casa, deve ser complicado, não é? É difícil. Podemos partilhar? Sim. Isso também já aconteceu comigo. Mas é bonito, não é? É. Você se reinventar e ver o outro, olhar o outro. Porque veja, o teatro é feito do olhar do outro. A gente pensa que uma pessoa é dona da sua interpretação. Não. A interpretação é partilhada com o outro. A partir do que você me põe, eu reponho. É um feedback permanente. Total, não é? É muito... É crescimento inter-humano, não só durante o espetáculo. A gente vai se inscrevendo em carne viva. Em carne viva. Presencialmente. Presencialmente. É um negócio fantástico. E me pulsa, né? E você acha que você tem como dramaturgo esse veio, essa linha da auto-ficção, da auto-referência, do meta-teatro? Recentemente, sim. Como eu falei, a gente passeou muito no teatro e tal. E hoje a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva desse meta-teatro, dessa auto-ficção. Então... Agora, compare o que você disse sobre a peça Tantos Nós com essa imagem. É um copo. É um copo numa mesa. Uma mesa. O que é que tem a ver com a minha conexão que você faz? Isso aí é muito interessante a ideia do capista lá, de um querido amigo meu, que é o Renancio Monte. A peça Tantos Nós em si se passa numa mesa de bar. Ah, tá. Agora está justificado. Na mesa de bar. Por conta de uma garrafa de vinho. E a vinha... Toda a garrafa de vinho durante a peça atua como se fosse uma pulheta de tempo, né? Porque a peça começa com o primeiro gole e termina com o último gole. Então, esse copo aí é um convite, é um brinde. Ah, é um brinde. É um brinde. Da plateia, com os atores, dos atores entre si. E é uma cena... E é uma cena da peça. Nascida a partir do... Porque eu estava me perguntando, tantas fotos de teatro, né? Mas está aqui o bar, está aqui, ó. Claro, agora ficou claro. É um bar e a partir daí se conversa sobre teatro. Que é uma sala de ensaio, às vezes. Uma sala de ensaio também. E vai mudando, né? Ele vai mudando de cenário. Vai, total. De locos, não é? De locos. Aqui já é... Ele sai da mesa do bar para conversar, enfim. Que bonito. É o dramaturgo Maílson Furtado, que é o poeta da cidade, mas é também o poeta nômade. 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 Esse trabalho... Você quer vontade de sair de uma jota? Saída... Eu saio e volto. Você saiu e volto? É. Hein? Esse amor e ódice perenha, esse lugar aqui. Ah, você então tem uma inquietação com a cidade. Ah, total. Apesar de amá-la imensamente... É importantíssimo. Você tem uma inquietação com ela. Tem, tem. E é o motivo da escrita, de eu futricar tanto pelo teatro, por tentar inscrevê-la de Você se relacionou em uma poesia aqui? É. Foi? É, esse é um poema. Qual é dessas aqui? Essa aqui. Eu falei da cidade e agora podia falar... É, isso aí. Pode ser. A lua, agora distante e precisa, é reflexo do botão da camisa. Cópia sem graça da luz incolor, da lâmpada suspensa neste quarto. Por tal noite, migalho companhia, sem cerveja, conversa ou poesia. Somente o passar sem pressa do tempo, no atropelar vazio, no hiato. E nesta noite sem luz de cidades, faz-se a vida comprimida a paredes. Amarrado em desejos, ainda estou. Amanhã, dia novo, me desato. Então, o nome a gente também de si mesmo, né? Querendo sair de si mesmo, não só de um espaço. Sim. Esse livro compila meus dois primeiros... Meus primeiros poemas. Né? Um trabalho publicado no passado. Com ele, ele, o nosso diálogo de hoje, que vai fazer um pequeno intervalo, é isso? Já é hora? Vamos fazer um pequeno intervalo neste diálogo. Daqui a pouco a gente volta colocando, não mais livros em cena, mas a carteira de identidade de um cirurgião dentista, um Buma Meu Boi, enfim. Outros objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje, porque os objetos, à medida que vão surgindo, vão ensejando novos temas, novas temáticas para o nosso encontro. É... Ele. É ele que está aqui na minha frente. Quem é ele? É o nosso dialogador de hoje, o poeta, o escritor, o dramaturgo e homem de teatro, diretor de teatro lá da Varjota, mas do cidadezinha do interior do mundo, porque ele está conectado com o mundo. Inclusive, foi prêmio, prêmio Jabuti, um dos prêmios mais importantes, talvez o mais importante prêmio de literatura que ele ganhou em 2018. Mas aí o som furtado, está aqui ele. E vou colocar esse objeto em cena, então, para que ele fale e nos explique por que que ele nos trouxe uma lupa. Poesia. Um exercício do poeta. Ah, é? Como? Explica. Ampliar. Ah, ampliar o pequeno. É, ampliar o pequeno. Aquilo que parece pequeno. Pequeno, que sempre está ali e a gente não viu. E a gente não consegue ver. O que eu vou trazer para explicar a poesia? O invisível, né? O invisível, né? O não-disível, o inexprimível. Total. Que bonito. Até a resposta dele já é poesia. Não é mais isso. Então, esse abrir o olhar é um exercício perene, né? Abrir o olhar para essas coisas comezinhas, ou então que estão escondidas, que são importantíssimas, mas que estão lá nos recessos, nos recônditos, é isso? Sim. E eu acho que é isso do artista, né? O papel do artista é este. É. Acho que enxergar essas coisas postas ali, que sempre estão ali, a gente nunca viu, né? Ou ninguém viu, ou ninguém descobriu aquilo, né? Descobrir, né? Está coberto ali, descobrir. Descobrir, é. De... Revelar. De revelar. De pescutar e revelar. Eu me lembro aqui do Hegel, porque o Hegel diz uma coisa parecida com o que você está dizendo, que é o papel do artista, como é? É tornar estranho aquilo que parece natural. Legal. Não é? Tornar estranho aquilo que parece natural. Sim. Nos colocar com um olhar de estranheza. É. E dentro disso, o mundo não tem direito a ficar velho. Né? Porque a gente vai estar reinventando e encrencando com o mundo sempre para pôr coisas sempre que estão ali, mas de uma forma diferente. Ou de uma forma... Ou anunciando elas, ou inaugurando elas, inaugurando o olhar, de alguma forma, né? O papel do artista, né? Do poeta. Poeta no sentido amplo, não só aquele que escreve. Aquele que inventa o mundo. É exatamente isso. É... Como é que chama? É inaugurar. Inaugurar o olhar. Inaugurar alguma coisa. Inaugurar alguma coisa. Inaugurar o ver. Inaugurar o ver. É. Ver uma coisa vista, vista... Ver uma coisa vista como se visse pela primeira vez. Como se fosse estreia. Como se fosse a estreia. É a estreia de olhar. Sobre as coisas. E acho que a poesia é isso. Não sei a... Tem um determinado objeto que a gente está ali. Um rio sempre está ali, sempre esteve ali. Um determinado dia eu vou a esse rio e alguma coisa aparece e eu vejo o rio de uma forma diferente e o mundo está novo, está maior. Então agora eu vou propor outra poesia para o poeta. Veja você, a partir do que ele está dizendo, hein? Eu tenho aqui um objeto que é um caderninho que ele me trouxe e eu estava folheando, estou folheando e vejo que não há nada escrito. E aí, a partir do que ele está dizendo de que a poesia é essa procura, esse revelar o invisível e inexprimível e aí eu vou fazer a cena para ele comentar e a partir daí inventar fazer poesia. que é aqui, sou eu aqui, procurando alguma coisa e descobrindo alguma coisa no nada. No nada. Fala, Maílson. Fala, poeta. Então esse caderninho aí traz justamente isso, esse nada escrito ainda e já com tanto dito, né? Com tanto dizer. A gente pode procurar, o papel do artista e do poeta é procurar alguma coisa que não foi revelada, mas também pode encontrar alguma coisa que nem existe. Nem existe. Que não está aqui. É. Não está escrito. É inventar. Não está inscrito, nem escrito. Não é inscrito, né? Então inventar essa, ah, inventar essa, pegando a coisa lá da Vajota e inventar uma Vajota que nem existe. Inventar uma coisa que não existe. Por exemplo, aqui, olhar para cá e a partir daqui. E aí surge o mundo aí. Dá um mundo aqui. Surge o mundo aí, possível. Então é tanto um passado aí quanto um futuro, né? Possibilidade de futuro. E por que que você me trouxe? O presente. O autor que me trouxe tanto os livros dele publicados, pelo menos um, dois, três, quatro, afora aqueles ali que são antologia. Digamos, quatro com dois, cinco, seis, sete livros ele me trouxe. Tem mais um ali. Por que que ele me trouxe também, além dos livros escritos, algo não escrito? Um próximo livro, talvez. Ah, é o próximo? Talvez um próximo livro. Não está sendo escrito? Ainda? Ainda não. É, está, talvez, né? Sim, mas aqui, né? Aqui, né? Não está no papel. É. Você consegue viver sem poesia? Sem se alimentar de poesia? Mesmo que não escreva? Não. Não. Para onde você olha, você vê poesia? A poesia, para mim, é inerência humana. É uma necessidade humana, né? Como comer, como dormir. A gente precisa desse novo diariamente. Essa coisa nova. E eu acho que é esse sentido da vida que as pessoas buscam de alguma forma, né? E tal, né? Então a poesia está em tudo e a gente precisa ressignificar, ver o mundo bonito, de uma forma nova cada dia, né? Então a poesia está aí. Mesmo não sendo um poema. Mesmo não sendo um poema. Em peça, no teatro, mesmo não sendo uma música. Então a poesia está aqui, no vazio, digamos, no vazio que eu vou preencher com a minha imaginação, mas também está aqui. Isso aí, o boizinho, né? O símbolo maior, né? Do reisado. Em si, eu trouxe até para trazer um pouquinho desse meio histórico com a descoberta do teatro em si, mas também dessa cultura que já estava inerente dentro de mim, eu nem sabia que estava. Como eu falei, eu descobri a poesia, me assustei muito com o Paulo Leminski na época, né? E depois eu descobri o quanto a poesia é popular, o quanto a cultura popular está dentro de mim através do reisado. Ah, então aquele poeta que se quer tão urbano se descobre também da tradição popular. Tradição popular, né? E hoje sou um brincante de reisado. Você hoje é brincante? Sou um brincante de reisado. Ah! Então é uma coisa assim que... Sabe cantar alguma coisa do boi, senhor brincante? Ô, Matheus, onde está meu boi? Matheus, não sei. Ô, Matheus, onde está meu boi? Matheus, não sei. O meu boi é de raça boa, onde está meu boi de guia? Tu levou ele pro curral e vem dizer que nada sabia. Oi, Matheus, onde está meu boi? Matheus, não sei. Oi, Matheus, onde está meu boi? Matheus, não sei. Que lindo! Mas é poesia da tradição popular? Ou é algo reescrito por você ou por alguém? Isso é uma reescritura minha a partir de trabalho. Ah, é uma reescritura sua através da oralidade. É, essa parte... É recuperação. É, esse trechinho sim, né? Esse trechinho. É, esse trechinho sim. Por que isso é interessante? Porque isso é repassado, essas músicas, esses cânticos, as letras, por tradição oral, não é? Sim. O avô que passa pro neto, né? E que poesia mais forte é essa, né? É. Então foi uma descoberta muito interessante. E que lindo nós temos aqui no Ceará o Alencar Pinto, nós temos pro Brasil o nosso Mário de Andrade, né? Que andou por aí como um turista aprendiz, né? Sim. Olhando essas culturas populares e registrando isso. Registrando isso, né? E reencontrando essa cidade. E você, então, além do trabalho, digamos, de encontrar sintonia daquela urbanidade, daquela cidadezinha do interior do mundo, com os desmundos por aí, você também é um pesquisador de cultura popular? Sim, sim. Tento, busco, né? Sobretudo da arte cênica popular, é isso? Da cênica popular. E a poesia popular também. Da poesia popular. Não escrevo poesia popular, mas ela me influi demais pra pensar literatura e pensar outras artes também. No caso, então, de Varjota, qual é o forte? É o boi? É o reisado? É, é mais reisado. É o boi? É o boi? É, reisado. É mais o reisado? É reisado, reisado. A Zona Norte em si é mais reisado. Mais fechada ao reisado, né? A Zona Norte, Sobral, é reisado. Mas essa música é em relação ao boi, né? Sim. Onde está meu boi, etc. É, mas o boi é uma figura muito mais do reisado. Sim, é uma figura do reisado. É, do reisado. Tanto o boi quanto a burra. A burrinha. A burrinha. A famosa burrinha. É uma dança de... É uma brincadeira de reis, né? A gente brinca geralmente no reis, né? Ah, no começo do ano. É, de Natal pra reis. No período do Natal, né? No período do Natal, é. Então é uma brincadeira de reis que a gente traz o boi com a figura principal. O boi de risado de caretas. Você é o... É o caretas? É, risado de caretas, né? Ah, risado de caretas. Risado de caretas, sim. E você está lá. Estamos lá. Sapatiano. Sapatiano. A pragatiano, né? Como a gente está. Pintado. Te inventa como pode, né? Como pode? Que lindo. Que bonito. Que bonito. E tem o consultório de odontologia. Mas ele me trouxe. Odontologia me trouxe. Vou deixar por último. A carteira de identidade de cirurgião dentista. Minha gente, o diálogo de hoje é com esse, rapaz. É com este. Rapaz aqui que tem registro profissional que é diplomado em odontologia. Lá em Sobral, não é? É, em Sobral. Em Sobral. Foi na Universidade Federal. Está aqui ele. Nascido em Carié no dia 15 de março. Posso dizer o ano? Pode. De 91. Muito bem. Olha, mas ele me trouxe... Isso aqui eu vou deixar para o final, tá? E vocês vão saber por quê. Ele me trouxe... Antes do Objeto de Surpresa ser apresentado, eu quero apresentar o que ele me trouxe que são encartes de... CD's. De CD's. CD's. Explique, diga por quê. Ah, tem o Chico Saice. O Chico Saice. É o começo. Enfim, eu trouxe esses encartes porque foi a partir desses encartes de CD's em si que eu descobri que eu queria fazer alguma coisa relacionada à edição, a livros, né? E aprendi a editar ou querer replicar isso a partir de encartes de CD's. Mas você trabalha com a editoria de edição de livros? Esses livros são edições minhas. Todos esses livros aqui são edições suas? São edições minhas. Então hoje eu sou editor também, né? Trabalho como editor também do meu próprio trabalho. Esse livro, então, premiado pelo... Sim. O Prêmio Jabuti, é da sua edição? É edição. Lá em Bajota? Edito tudo, só imprima aqui. Lá em Bajota? Ah, você imprime em Bajota? É, imprime em Bajota. Você edita, cria... Edito, diagrama, ilustro... Diagrama, ilustra. Ilustro e tal e... E depois traz pra cá. E trago pra cá. Pra fazer. Tem o nome da editora? Maílson Furtado. Maílson Furtado. Mas olha, eu associei o Chico Salles porque você disse que você tinha associação não só por esse motivo que você acabou de falar, mas também porque o Chico também trabalha com... É, com essa cultura. Com uma cidade vértil, com areia, com mangue. Sim. Com água. Sim. E você vem de uma cidade cujo símbolo maior é o ensúdio de Araras. E da questão do Chico, é também do mangue em Bajota em si, é da questão deles acreditarem que o mundo ali começa em Recife. Como o mundo começa em Varjota. O teu mundo começa... O umbigo do mundo é a Varjota. Pra mim é, né? E da Varjota cabe também isso aqui, olha cá. E eu quero que ele fale sobre isso. Como é que esse cara, que é pesquisador de cultura popular, do Reisado, que diz que o umbigo do mundo é lá no Arjarota, uma cidadezinha do interior do mundo, conectada com a urbanidade por aí, me traz Beatles. Então, Beatles, enfim... Um das paixões também foi música dos motivos de eu trazer eles aí e tal, né? Justamente esses encartes aí pra mostrar essa minha descoberta com a edição. Foi isso, né? E os Beatles, assim, o rock em si me trouxe essa... O rock? O rock. Esse cara vai do Reisado ao rock, é isso? E o rock me ensinou uma coisa muito legal do fazer independente literário, né? E o do fazer artístico independente em si, me ensinou uma filosofia que eu gosto muito, né? Que é o fazer... Faça bem uma mais farsa, né? Que é a filosofia do punk, né? Esse trilhar inglês, né? Essa escola inglesa do rock. E ele traz essa filosofia em si e pra mim, né? A gente tá numa cidade do interior, né? Sem ter nada, sem ter um teatro, sem ter um espaço cultural, sem ter uma livraria, né? Sem ter um circuito literário em si. Ou a gente faz pra ter ou não faz. Então, faça bem uma mais farsa, né? Então, hoje foi sempre uma filosofia pra mim isso, né? Então, o rock da gente sempre foi descobrir essa... E até por essa força juvenil, né? Que o rock sempre traz, né? Então, foi uma descoberta muito forte na época, enquanto adolescente ainda, e carreguei comigo até hoje um pouquinho disso e foi largando o mundo, né? Então, foi misturando... Foi misturando essas referências, né? Desde o Paulo Leminski, a poesia popular, desde os Beatles ao Reisado. E Beatles de Liverpool. Sim. Que não é Londres. Não é Londres. Não é interior. Não é? É o interior. Interior. É o interior da Inglaterra. Justamente. É a sua Liverpool. Com certeza. É pra Marjota. Não é? Então tem tudo isso. E o grupo de teatro é os Beatles, né? Então a gente inventa como pode pra... E você ouve? Você acha que a sua poesia também tá influenciada aqui? Tô vendo aqui o nosso John Lennon, o nosso Paul McCartney. Você acha que tá influenciado por isso? Total. Poesia musical total. Minha experiência musical. Inglaterra, yeah, submarine. Musical total, né? Yeah, submarine. Hein? Você não é da geração dos Beatles, né? Não. Você não é mesmo. Não, não, não. Você é de 91, não é isso? Sim. É, você é de 91. Mas, no entanto, redescobre, não é? Sim. Redescobre. E acha que mistura a sua literatura, a poesia... Mistura isso aqui em outras palavras. Olha a imagem. Busco. Mistura isso aqui. Busco. Beatles e Reisado? Busco. Busco. Pelo menos tento, né? Os reis do Eieiê com o Reisado. Reisado. Hein? Com o Reisado. Hein? Com o Poço. Olha aí. Olha aí. Let it be. Let it be. Eu não digo mesmo. Deixa assim. Se a versão... Estou cantando a versão. A versão dos anos 60. Deixa assim. 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 Que lindo isso Não tem, pois eu invento Tem que ser O mundo é assim E é uma função também do artista isso É uma cidade inventada, uma cidade que não existia E agora precisa que as pessoas Assumam esse novo espaço E criem esses novos espaços Sejam Se inspirem em Juscelino Kubitschek Em Niemeyer Em Lúcio Costa Para inventar uma cidade Do meio do mato, do meio do nada Num cerrado e dizer é aqui E fazer o sinal da cruz e dizer vai ser aqui O eixo principal, o eixo monumental E criar essa cidade Que também tanto nos fascina essa experiência Que é a criação que tem os nordestinos Como fundantes Os candangos, que é a cidade de Brasília Vamos para o objeto de surpresa? Que eu acho que tem a ver com isso aqui O meu Eu vou lhe passar o meu E você me passa o seu Mas eu queria abrir primeiro o seu Por favor Não é porque você É o nosso convidado Marilson Escritor, dramaturgo Homem de teatro Na cidade de Varjota Prêmio 2018 O prêmio Jabuti Um dos prêmios mais importantes Da literatura brasileira Com o seu livro A Cidade É um poeta Cadê o livro? Vamos mostrar Isso Ah E ele me trouxe o quê? Vamos ver É surpresa mesmo Ele chegou Pedras É isso? Pedras Pedras Fale Como diz os psicanalistas Fale mais sobre isso Pedras da barragem do Açú de Arara Ah Que lindo Estou pegando aqui então Na história de Varjota Na história de Varjota Quebrada a mão Quebrada a mão Quebrada a mão Pelos operários Que povoaram aquela cidade Inventaram o Açú de a cidade Os caçacos Os caçacos Você me trouxe então Para enfrentar sobre o quê? Sobre os trabalhadores? Sim E essa formação dessa cidade E essa força bruta Desse lugar Formada por trabalhadores Por homens e mulheres Tentando inventar esse Brasil De alguma forma Inventar esse Ceará De alguma forma Acreditar naquele lugar De alguma forma Entregar a vida Aquele lugar E como a água É fundante É fundamental Para o convívio Para fazer cidades As cidades do Brasil Todas foram feitas assim Em função da água Inclusive Fortaleza Fortaleza nasceu Em função do mar E em função da água doce Com o nosso riacho Que hoje é riacho O nosso Pajéu O rio Ceará Da barra do Ceará Enfim A água É sempre a possibilidade Das chegadas E das partidas Pelo mar E da fixação No espaço Não é? Sim, sim, sim Que coisa bonita Eu acho que vou terminar O programa Com essa imagem De criador Que recupera Da pedra Um espaço Para a água E para a vida E tirar água E tirar água De pedra Tira água De pedra Ah, isso também tem a ver Com poesia, né? Sim O poeta inventa Tira Vou juntar um monte de pedras Para a água ficar ali Barrar ali É realmente tirar água de pedra É tirar água da pedra Tirar água da pedra Eu tenho um poema que eu digo Fazer poesia É não ter palavras Inventar palavras Inventar palavras Aqui também, quer dizer É tirar da pedra De alguma coisa Que está lá Que está aqui dentro Uma outra vida Essa aqui é O sentido de avivar E de reviver Sim Do poeta Mas olha O que eu trouxe hoje Nada tem a ver com poeta Mas eu vou fazer com que ele Faça uma comparação Entre o poeta E esta figura Que é o Cirurgião Dentista Porque olha o que foi Que eu fiz para ele O que eu pedi Que trouxessem para ele Veja Eita Veja o objeto de surpresa Que objeto de surpresa Para tirar da gente Do tema Olha aí Uma caixinha Tem caixinha Abre-se a caixinha E o que que tem dentro Uma prótese Para lembrar Que ele não é só poeta Ele é cirurgião Dentista Maílson Furtado Tira do plástico Que acho que Do plástico fica Eu acho que está Tira o lacinho O lacinho Está bonitinho Está bonitinho Mas sabe o que é Eu digo Meu Deus Como é que eu vou pautar isso A partir de um objeto Tira Isso E eu trouxe uma dentadura E a partir daí Eu queria que você falasse Olha aqui Eu trouxe uma dentadura Com um dente de ouro Dente de ouro Dente de ouro Dente de custão Impopular Mas diga Da falta de dente também Dos nossos brasileiros Tanta gente sem dente Enfim É Você que fala Diga lá Eu pensei em tudo isso Achei que era um tema político E é um tema que tem a ver com você Com grande parte da sua vida Que além de escritor E editor de livros Você é Você é o dentista Da Varjota Foi uma A odontologia surgiu Para mim Sou formado já Quase uma década E é um refúgio também para mim Porque A odontologia é um mundo Em parte objetivo Sim Científico Científico Às vezes metodista demais Fisiológico Biológico E a poesia O teatro As artes Em si É esse mundo muito subjetivo Que a gente tem que estar Olhando Sempre com um olhar enviesado Para as coisas Então esse choque Esse choque Objetivo Subjetivo É muito importante para mim Por quê? Por causa desse choque E como é que isso se reflete No seu texto Da sua Da sua visão de mundo Como artista Sou muito metodista Sou muito Minucioso Sou muito metodista Nas coisas que eu faço A odontologia Tem muito disso Você busca por esse capricho Você busca por esse apuro O dentista em parte É um escutor Se for pensar E tem uma coisa Muito legal da odontologia Que a odontologia Me deu muito Que Como qualquer área da saúde Eu acho Que é a escuta Escutar o outro Escutar Eu tive algumas experiências Fantásticas como dentista Principalmente Trabalhando em serviço público E trabalhando em zona rural Então Ouvi cada história bonita Daquele povo ali Antes de mexer Na boca Ouvir a boca Ouvir Ouvir o que sai da boca Determinadas vezes O paciente só vai no consultório Para conversar contigo Para ser ouvido Para se dizer E muitos desses dizeres Às vezes Caem no poema Caem numa nova visão de mundo Que aparece ali E te bota também Imagino eu Que você deve ter uma sensibilidade De trabalhar com Com a cirurgia popular Com a cirurgia popular Digamos Com o dentista popular De uma cidade Eu sou Ouvindo as pessoas Que são tão maltratadas Na parte dentária Sim 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 É um choque de realidade Que eu estou querendo dizer Muito Que a odontologia Permite Em determinadas regiões Que a gente vai A gente encontra Esse Brasil existe mesmo E está aqui No meu consultório Está aqui No meu lugar É E tal Então é um São choques de realidade Muito Muito Interessantes Para a gente entender Esse Brasil Profundo Está ali E a gente não Não vê Ou não é dito Então você faz Eu diria Uma ligação Uma interligação Desses dois mundos A paciência E a subjetividade Sim Sim Ligando esses dois Maiços Levar esse olhar Um pouco mais Mais subjetivo Esse olhar mais Sensível Sensível Para o paciente E às vezes Trazer um pouquinho Desse metodismo Dessa coisa Para o fazer poético É importante também O método Criar um método Para se expressar Para se expressar Para escrever Para dirigir Que bonito Maílson Furtado É o nosso Dialogador de hoje Ele que me trouxe Com a carteira Do Conselho Regional De Odontologia E eu Sem combinar Nada Também pensei Nesse lado dele Dentista Aqui está vendo Vocês estão vendo Que não se contrapõe Pelo um alimento Ou outro E tem umas figuras Legal do dentista Na música Na literatura O Ednardo Canta Enquanto em Goma Calça Tem Maria Luísa Simbelezada Por um dentista Ah é verdade E trocou por um artista Por um dentista Trocou Maria Rita Por um dentista É verdade Tem essas figuras O Jorge Amado Traz isso também O Jorge Amado também Gabriela e tal A Gabriela tem a ver Com o dentista? Não me lembro Pois é Mas ela é apaixonada Pelo Narcínio? Não Uma das personagens Ah uma das personagens É um dentista Dentro da figura Ai me lembro Tem umas figuras Tem umas figuras Tem umas figuras Nosso encontro Com o Marilson Ah não lembrando Só o dentista Lembrando também A pedra E com essa imagem Com esses dois objetos Que ele me trouxe E passar a fala A última fala dele Sobre isso A lupa E alguém que observa A pedra Então Enfim Essa é a poesia Né Esse é um exercício Pereno Para a gente fazer E com esse exercício Acho que o mundo Não tem Como eu falei Não tem direito A ficar velho Né Inauguremos olhares Inauguremos coisas Reorganizemos o mundo Né Para que o mundo Possa se pôr de pé Né E tal Essas pedras Sempre estiveram lá Em algum lugar No eterno momento Juntamos Se formou outra coisa Né A arte é isso também Juntar O que está Desterritorializar Reterritorializar Criar esculturas Inclusive A partir da pedra Ou criar sentidos Sim A partir do olhar E da oral Sobre as coisas É poesia E é a poesia Que hoje Com o Maílson Furtado Polvoou O nosso encontro O nosso Diálogo Que volta na próxima semana O nosso encontro É o nosso encontro